As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Cicred, gente que coopera, cresce. O Cicred disponibilizou para os associados a possibilidade de adotar cartinhas com pedidos para o Papai Noel das crianças do abrigo municipal. As cartas estarão disponíveis até a próxima sexta-feira na agência do Cicred em TAPES. A iniciativa avisa presentear as crianças que estão no abrigo municipal e fazer um Natal melhor para elas, entregando também um pouco de carinho e afeto para essas crianças. Vá além e faça um Natal melhor para as crianças.